Romanos, capítulo 4 Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse, Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido a lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem a lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as escrituras sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase cem anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito, não falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus.